Ele disse que é hora de ir. Agora vamos andar rápido, tá bom? Não importa o que aconteça, gruda em mim. Que nem cola. Que nem cola. Que nem cola. Que nem cola. Beleza? Beleza. Certo. Todos prontos? É. Ok. Bom, não se afastem, tá? Já fez isso antes? Aham. É confortável. Relaxa, velho. Quero que você saiba. Assim. PORUM. yht example? PORUM. 없고. 20 veículo. 19 veículo. 20 siperas. 21ᵗ. 20 veículo. 20 veículo. 22V. innovative. Bom, vamos tentar acabar com eles em silêncio. Ei, vou fazer o que você disser. Ok, como você está? Tentando me esquentar. Como estão as coisas aí? Batamos uns infectados, mas não há sinal de infrutos. Você acha que eles ainda estão na cidade? É, ainda estão aqui. Bom, eu tenho outro lado aqui. Cuidado. Dá, você também. Vá, vai. Vá. Vá. Peguei eles, bom, vamos, todo mundo. Peguei eles. Nada malo. Vejo eles. Achou um lugar pra se esconder. Vejo eles. Inscreva-se! Ele tem uma escopeta! Não gostar! Não gostar! Harry, fique atento! Beleza! À esquerda! Ah, conseguimos! Harry, me ajuda aqui. Certo. Tá pronto? Espere, espere! Ei! Eles estão aqui! Merda! Ah, não. Peguei eles. Vamos, gente. Fiquem de olhos abertos. Ainda não saímos dessa bagunça. Dá uma olhada. Tudo bem. Sam, vamos lá. Tá bom, vamos. Ótimo. Vamos. Merda! Rápido, rápido! Ali! Peguei você! Bom, temos que levantá-lo. Sinto muito. Vamos embora. Quê? Isso é ridículo. Ei, agora! Mas que droga é, Henry? Hã? Ficamos juntos. Como vamos sair daqui, porra? Ah, como vamos sair daqui, porra? Não, 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 não. Droga! 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 Deu aothpagatwa! It's so... Queria me dar! Fora... Merda. Vamos procurar suplementos. Nada mal, hein? Essa foi boa. Isso. Deixa eu ver. Demonstração. Vamos lá. 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 Merda. Droga. Quantas balas você ainda tem? Vão nos matar. Que outra opção a gente tem? Vamos pular. Não, é muito alto e você não sabe nadar. Vou empurrar você pra cima e você corre. Nossa. Me mantém afirma. Me mantém aflutuando. Ellie! Sem discussão. Ellie! Harry! Peguei você. Harry! Ele tá acordado. E você. E você. Estamos vivos. Tá. Viu? O que eu disse, hein? Ele tá bem. Tá tudo bem. Sabe, foi o Sam que viu vocês. Tinham se molhado pra caramba quando... Qual é o seu problema? Ele tá irritado, mas não vai fazer nada. Tem certeza. Pare! Joel! Ele nos deixou lá pra morrer. Não. Vocês tinham uma boa chance de sobreviver. E conseguiram. Mas voltar por vocês significaria arriscar a vida dele. Afaste-se. Se fosse o contrário, teria voltado pra nos buscar? Salvei vocês. Ele também me salvou. A gente ia se afogar. Tá tudo bem. Eu tô bem. Sabe, ainda bem que nós vimos vocês. E a torre de Hade fica do outro lado desse penhasco. Ok, o lugar vai estar cheio de suprimentos. Vai ficar feliz por não ter me matado. Vamos fazer uma busca nessa área. Ver o que encontramos. Isso foi intenso. Tudo bem? Tá. Vamos procurar a torre de rádio. Ei, pode ser que tenha alguma coisa naquele bácula lá. Fique de olhos abertos. Eu sou macaco velho. Acho que isso chega até o outro lado. Não... 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 O que é isso? Não posso ir por aqui Não posso ir por aqui? 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 Aaaaaah! 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 Estou! Ainda estou inteiro! Tchau, tchau. 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 Vê se o gerador ainda tem combustível. Nada. É isso aí. Tchau. 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 Bate na madeira. Tchau. 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 Ei, Sam! Eric, você viu isso? Vamos fazer sim, ok? Vamos lá! Vamos lá! Isso é tudo isso? Não tem que estar! Shhh! Eu não quero! Não tem que estar com essa pressão! Não tem que estar com essa pressão! Bom, acho que sabemos o que aconteceu com essas pessoas. Havia um instalador que ia dizer que eles se foram afastando. Vamos continuar. Só podemos esperar que não haja mais deles. Incerto, eu sei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você acha que isso leva para fora? Pode ser. Você está bem? Eu acho que acionei o portão de segurança. Henry, vê se levanta isso. Então, isso é estranho. Estaladores! O que? Essa coisa não se mexe, cara. Vai, sai daqui! Sam, não saia de perto de mim. Henry, temos que sair daqui! Proteja ele! Vai! Vai! Vamos ficar bem. É, é. Sim. Vamos lá. Vamos. Vamos ver se achamos uma saída, tá? Tá? Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Você conseguiu? Vamos continuar. Você está bem? Estou. Olha isso, cara. É como uma sala de aula. Por que eles não a protegeram? Garota, eu queria saber. Eu sabe que eles não mereceram isso. Muito bem. Andou bem, garota. Maldita a coisa! É, é? Vamos. John, são eles. Sam! Ai, graças a Deus. Temos que continuar correndo. Porra, ali! Sam! Porra, eles são muitos! Ellie, se afaste da porta. Talvez se empurraram juntos. Sam! Ele entrou rastejando! Ele o quê? Sam, o que você está fazendo? Tirando a gente daqui. Bom, então, corra! Vamos. Todo mundo para cima. Vamos lá! Tá emperrada! Me dá um empurrão. Eu posso passar por essa janela. Abra pelo outro lado. Rápido! Ei, vamos, Sam. Você não vai ficar aqui. E você? Eu vou ficar bem. Vamos. Vai! Se prepara! Tchau, tchau! Não, 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 não! Não, 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 não! Ei, como você está, carinha? Essa foi por pouco, hein? É, não foi o nosso melhor momento, mas conseguimos. Vamos lá. E aí, olha só isso. O que eu disse, hein? Vamos dar um jeito de chegar lá. E você, como é que você está? Negócios como sempre, né? Quando eu estava com o Henry, matei uns infectados sozinha. Você ficaria orgulhoso. É. Isso foi bem intenso, hein? Ah, é. Totalmente. Como vocês dois se conheceram? Ah, é, eu. Uma amiga minha, Marlene, eu pedi para ele me levar até os vagalões. Marlene, né? Bom, agora eu mando nele. Marlene. Como era esse lugar sem os infectados? Não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Churrascos. Meus pais faziam churrascos enormes e convidavam um monte de gente. Eu lembro mais do cheiro do que de outras coisas. Estranho. Ah, cachorros. Não chegue perto deles. Não são como os da zona. São selvagens. Vamos nessa. Ah, cachorros. Não quegue perto deles. O que é isso aí? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É, o teto tá caindo. Cuidado, hein? Achou alguma coisa? É, o teto tá caindo. Obrigado. 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 Tchau, tchau. 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 Se abaixa. Franco atirador. Você viu de onde vem? Em algum lugar na rua. Tudo bem. Fiquem aqui. Não. Antes de começar, preciso que vocês o mantenham ocupado. Vou sair e... ver se encontro uma posição para atirar. Ok. Ei. Cuidado. Então, onde você está com a cabeça? Você está chorando atrás do carro? Vamos, quero brincar. Eu sei onde você está. Ainda estou vendo você. Ainda estou vendo você. Está tentando se escutando de novo? Ainda estou vendo você. Aonde você foi? Você está chorando atrás do carro? Esse carro não vai salvar você. Você está chorando atrás do carro? Não. Esses caras não vão salvar você. Então pegam ele, cara. Não! 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 Tá tentando se esconder de novo? Aonde você foi? Ele tá atrás do... Mostrem essas carinhas lindas! Ei, separem! Naquele prédio queimado! Naquele prédio queimado! Tá tentando se esconder de novo? Você não vai sair daqui! Mostrem essas carinhas lindas! Você tá morto, imbecil! Encontrou algo? Tá me ouvindo? Onde você vai, hein? Onde você vai? Tá tentando se esconder de novo? Aparece onde quer que esteja! Tá tentando se esconder de novo? Eu sei onde você tá! Filho da puta! Pega eles, cara! Pega eles, cara! Pega eles, cara! Pega ele, cara! Pega ele... Pega ele... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?